O estádio do Urival Brito e Silva foi palco da terceira e decisiva partida da final da suburbana de 2014. Em campo, jogadores e treinadores tinham a motivação da conquista do título. Casa cheia já motiva, uma final, você chegar numa final já é motivante, mas a gente tem uns prós aí, uns vídeos que a gente fez motivacionais aí com a ajuda dos amigos nossos. Nas arquibancadas o clima era festivo e as torcidas de ambas as equipes davam um colorido diferente, com muitas famílias prestigiando a decisão. Embalado pela vitória no segundo jogo, quando venceu por 3 a 0 fora de casa, o Nova Orleans entrava em campo disposto a brigar pelo segundo título da suburbana. Quem sacar campeão hoje vai ser por méritos e vai estar em boas mãos o título, mas é claro que eu espero que seja Nova Orleans. Já o operário Pilarzinho, em busca de reabilitação, sonhava em conquistar um título inédito em sua história. Vamos jogar por tudo ou nada e se Deus quiser a gente vai ser campeão. Após a cerimônia de abertura, com a bola rolando, as duas equipes marcavam forte e demonstravam muita vontade na briga pela taça. O operário Pilarzinho saiu na frente, vai é derrubado na área, pênalti. Na cobrança, o artilheiro bitoca, cobra e marca. Operário Pilarzinho, 1 a 0. O Nova Orleans chegou ao empate com o capitão Giovanni, que recebeu livre na esquerda após falha do zagueiro do operário Pilarzinho. No placar, Nova Orleans 1, Pilarzinho também 1. Com o empate nos 90 minutos, a decisão foi para as disputas de pênaltis. O operário Pilarzinho começou desperdiçando duas cobranças, com bitoca e molão. Já o Nova Orleans converteu com Juliano e Alain. Mas o goleiro Jura do Pilarzinho defendeu duas cobranças em sequência. E ao fim das cinco primeiras penalidades, empate em 3 a 3. Nas cobranças alternadas, Vinícius converteu para o Orleans. E o goleirão Rogério defendeu o pênalti de Thiago Guibur, garantindo o título e a festa do União Nova Orleans, campeão da suburbana de 2014. Após três jogos contra o operário Pilarzinho, a vitória veio nos pênaltis nesta quarta-feira na Vila Capanema. E o Nova Orleans volta a ser campeão da Série A da Suburbana após 20 anos. Vontade, dedicação, entendeu? Na hora do momento difícil, a gente se abraçou, botou um propósito na nossa vida e nós chegamos a ser campeão. Mérito dos meus jogadores aí. Em nome do presidente do clube e da federação para esse futebol, agradecemos a participação de todos neste domingo eterno. E que todos possam ver... E que todos possam ver...